E você tá mal acompanhada Esse cabocã só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa dormir e porra nascer Caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Ele é irmão e não entende nada de mulher Caiu a ficha, você gosta Garanto que pra ele você não gosta Você é brincadeira pra aquela carroça Tá viciada na pegada, vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não gosta Você é brincadeira pra aquela carroça Tá viciada na pegada, vem de roça Pegada boa Lá de Minas Gerais Sei que você tá mal acompanhada Esse cabocã só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa dormir e porra nascer Caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Ele é irmão e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não gosta Você é brincadeira pra aquela carroça Tá viciada na pegada, vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não gosta Você é brincadeira pra aquela carroça Tá viciada na pegada, vem de roça Valeu, né, galera Eu sou Wagner Uras Quem quiser adiciona lá no Facebook É o cara que é ruim, já me conhece Virou as cachorras